Olá, boa tarde, eu me chamo Bruno e eu vou apresentar minha dissertação, que se chama Metodologia de Avaliação de Degradação Ambiental, Usando Técnicas de Geoprocessamento e Censuramento Remoto na Bacia Ideográfica do Rio Cotia, São Paulo. Bem, o trabalho foi dividido da seguinte forma, em introdução, objetivo, material, que é área de estudo, caracterização morfométrica, cálculo do IKEA, delimitação das áreas de contribuição, mapeamento do uso do solo, cálculo da transformação antrópica, cálculo da poluição difusa, os resultados que estão alinhados com o material e métodos, as conclusões e as referências. Então, a gente sabe que as bacias são um grupo de gestão territorial e os seus elementos físicos, como o solo e vegetação, eles coexistem de forma dinâmica com a ação do homem, a qual pode trazer impactos negativos aos recursos naturais, especialmente os recursos hídricos. A urbanização e a agricultura alteram as propriedades dos cursos da água, isto é, piorando o índice de qualidade do IKEA, da água IKEA, por meio da poluição difusa ou pontual. A poluição difusa, ela não possui uma origem definida, alcançando extensas regiões com transporte de sedimentos e com lançamentos aleatórios. Ela possui monitoramento e uma quantificação de dificuldados. O escoamento superficial intensifica a poluição difusa, uma vez que transporta a matéria absoluta e o sólido suspenso, sendo influenciado pela chuva, cobertura vegetal, uso do solo, permeabilidade do solo e declividade do terreno. As geotecnologias podem auxiliar no gerenciamento ambiental, aplicando modelos matemáticos e indicadores de sustentabilidade, que analisam espacialmente os diferentes tipos de degradação aos recursos naturais. Dessa forma, essa pesquisa busca avaliar a qualidade dos recursos hídricos, fazendo uma correlação com os parâmetros do IKEA, assim como identificando as áreas mais suscetíveis à poluição difusa com uso de terra na bacia geográfica do rio Cotia. Então, o objetivo geral é estudar a relação da poluição difusa com os diferentes usos da terra e seus efeitos deletérios sobre a qualidade das águas superficiais dessa bacia, com auxílio de sistemas de informações geográficas. Os objetivos específicos são determinar os parametros da bacia, avaliar o IKEA no período de 2002 a 2018, delimitar as áreas de contribuição, mapear o uso e ocupação da terra para os anos de 2002, 2009, 2011 e 2019, determinar o índice de transformação antrópica para os mesmos anos, qualificar o risco da poluição difusa pelo modelo PNPI para os mesmos anos também, quantificar as cargas poluentes de origem difusa pelo modelo MQAL, também para os mesmos anos. Então, aqui a gente tem a área de estudo, a bacia geográfica do rio Cotia, ela está aqui na região oeste da região metropolitana de São Paulo, ela possui 251 quilômetros quadrados, ela é dividida entre Baixo Cotia e Alto Cotia, o Baixo Cotia é a área urbanizada, que contempla aqui os municípios de Carapicuíba, Cotia, Vargem Grande Paulista, em Budas das Artes e Barueri. O Alto Cotia é uma região preservada, remanescente de Mata Atlântica, o clima é tropical, com chuvas no verão e na primavera, a população em 2019 era 495 mil habitantes, e ela está situada no Planalto de Biúna e no Planalto Paulistano. Então, a primeira parte dos métodos foi a caracterização morfométrica. Foram delimitados, determinados os parâmetros morfométricos de acordo com a tabela 1, como, por exemplo, fator de forma, tempo de concentração, amplitude otimétrica, declividade do rio, índice de sinuosidade, etc. Também foram determinados declividade, mapa ipsométrico, perfil longitudinal do rio Cotia e o mapa de tipo de solo. O cálculo do IKEA foi baseado nesses cinco postos de monitoramento, que estão com os nomes aqui, ao longo do rio Cotia, tem as fotos aqui, e foi determinado o IKEA e os seus nove parâmetros, separados em período seco e período chuvoso. Também foi analisada a influência da chuva no IKEA e também a influência do uso do solo, por testes estatísticos. Os resultados do IKEA foram comparados com os limites estabelecidos pela resolução do CONAMA, sendo que os rios situados na área de contribuição do COG 0900 estão enquadrados na classe 1, ou seja, limites mais restritivos. E os demais córregos, aqui do baixo Cotia, eles estão enquadrados na classe 3, ou seja, limites mais flexíveis. As áreas de contribuição, elas foram delimitadas no programa Arquigis, em cima do modelo digital de elevação, a luz pausar. E para delimitar as áreas de contribuição, foi seguida uma sequência. Essa sequência foi remoção da depressão espúria do modelo digital de elevação, geração do fluxo da água, geração do fluxo acumulado, a extração da rede de drenagem e a delimitação propriamente dita. A delimitação foi feita a partir dos postos de monitoramento, então vai ter 5 áreas de contribuição. A rede de drenagem extraída foi comparada com a ideografia do Instituto Geográfico e Cartográfico, para verificar a similaridade entre as duas plantas. O mapa de uso do solo, ele foi feito a partir do Atlas na Implaza, ano base de 2002, em formato shapefile, e ele foi atualizado para o ano de 2011 e 2019, sendo que as classes foram feitas de acordo com o Manual Técnico de Uso de Terra do IBGE de 2013. A retificação foi feita em cima de imagem aérea, de alta resolução, cedida pela Sabesp, no programa Google Earth Pro. As imagens aéreas têm uma resolução espacial de 1 metro, dos anos de 2011 e 2019. Além disso, foi verificado também os padrões de ocupação por meio de análise de paisagem, proposta por Volami, durante as visitas de campo, classificando as áreas de contribuição de acordo com a sua qualidade ambiental, que são verificados 15 parâmetros. Então, ela foi classificada da seguinte forma, muito ruim, ruim, moderado, bom e excelente. Aqui nós temos a tabela 3, que mostra a chave de interpretação das 11 classes. Então, você vai ter aqui aglomerado, subnormal, que seria as favelas, agropecuária, a área urbana, aterro sanitário, ideografia, indústria, mineração, pastagem, reflorestamento, solo exposto e vegetação arbórea. Foram usados como critério de identificação três tipos, cor, textura e forma, de acordo com o novo, 2010. Depois, a gente calculou o índice de transformação antrópica, proposto por Lé-Meschev em 82, cujo objetivo é quantificar a pressão antrópica. O ITA, ele é o quê? Ele é a área do uso de solo em porcentagem multiplicado pelo peso. Esse peso é a carga antrópica. Esse peso vai de 0 a 10, sendo que 0 é influência mínima e 10 é influência máxima. Então, o peso, ele foi atribuído como? A partir da média aritmética de cinco autores pesquisados na literatura. Então, a gente pode ver aqui que cada classe de uso do solo vai ter o seu peso, que é a média aqui. A gente pode ver que as áreas urbanas, elas tendem a ter um peso de degradação maior e as áreas naturais um peso de degradação menor. Por exemplo, mineração 10, intensidade máxima, vegetação arbórea, mata, floresta, intensidade mínima 0,8. Depois a gente calculou o potencial de poluição difusa, que é o Potential Non-Point Polluation Index, chamado IPNPI. Ele foi elaborado por Munaf em 2005 para delimitar as áreas vulneráveis à poluição difusa na bacia do Rio Tiber, na Itália. Ele é flexível tanto em bacias rurais e urbanas, porque ele exige poucos asos de entrada e não precisa de calibração. A fórmula dele é o quê? É uma média ponderada, contendo três variáveis. LCI, que é também Potencial de Poluição Difusa pelo Uso do Solo. DI, que é o Distance Indicator, que é a proximidade da carga poluente em relação ao corpo hídrico, ou seja, quanto mais próximo do corpo hídrico, maior a tendência de poluição. E o ROE, que é o quê? Que é o Potencial de Poluição Difusa, referente ao uso do solo, cruzado com a permeabilidade do solo e a declividade. Então, essas três variáveis vão de 0 a 1, e são adimensionais. Então, aqui, o PNPI também vai ser classificado de 0 a 10, sendo que até 4,5 o Potencial muito baixo e acima de 7,5 o Potencial muito alto. Ele vai de 0 a 10. Então, aqui, os valores do LCI são de acordo com o uso do solo. Novamente, aqui, a ideia é que as áreas antropizadas produzem mais poluição e as áreas naturais produzem menos poluição. O conceito é parecido com o ITA. O DI, ele é essa fórmula, que é o 10 elevado ao quê? É essa variável vezes 0,09. Essa variável de menos DI é a distância do pixel da célula até o corpo hídrico. A gente chama de distância euclidiana. E o ROE, ele é determinado pelas classes de solos existentes na bacia. Então, consultando o Rossi 2017, vai ter quatro tipos de solo na bacia. Classe A, lata solo vermelho-amarelo bem drenado. Classe B, argi solo vermelho-amarelo moderadamente drenado. Classe C, cambisolo áplico imperfeitamente drenado. E classe D, glei solo melâmico mal drenado. Então, você cruzando o uso do solo com a permeabilidade, você vai ter o fator ROE. A ideia aqui é o quê? Quanto mais impermeável o solo, mais tempo demora para a água ser drenada superficialmente. Então, mais tempo o poluente fica ali na superfície. E além disso, você tem que corrigir o ROE pela declividade. Então, nessa coluna 3, você tem que somar de acordo com a declividade do terreno. Lembrando que o valor nunca pode ser maior que 1. Se passar de 1, manter como 1. Depois, foi calculado a estimativa de carga poluidora pelo modelo MQAL, que é um modelo matemático de correlação, uso do solo e qualidade da água, proposto pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. O MQAL é baseado nessa equação aqui, que é o quê? Que é CD igual a A vezes CE. CD é a carga difusa em quilo por dia, igual a área em quilo muito quadrado, multiplicado pelo coeficiente de exportação. O coeficiente de exportação, novamente, vai ser de acordo com a classe do uso do solo. Aqui no trabalho, foram definidos 3 poluentes, considerados 3 poluentes. Fósforo total, nitrogênio total e sólidos suspensos. Porque, principalmente, o fósforo total e o nitrogênio, eles são os agentes da eutrofização dos cursos de água. Então, de novo, dependendo do tipo de classe do solo, você vai ter um coeficiente de exportação. E aí, a gente vai para a parte de resultados. Então, a análise de caracterização morfométrica deu o seguinte. Aqui na figura 3, você tem aqui a rede de drenagem extraída, em ordem hídrica, e a gente pode ver que vai de ordem 1 a ordem 6. A ordem 6 é o rio de maior calibre, vamos dizer assim. Então, é o rio Cotia. Ele tem 35,74 quilômetros. Na bacia inteira existem 1.900 canais de drenagem. A extensão... Foram identificadas 1.024 nascentes, ou 1.024 cursos de águas de ordem 1. 40% dos rios são de classe 1 do Conama, e 59% são de classe 3. O perímetro da bacia é de 142 quilômetros quadrados. O comprimento da bacia, o comprimento axial, 35,7 quilômetros. O padrão de drenagem é do tipo dendrítica, dendrítica, que lembra ramos arborescentes. Densidade de drenagem, o DD, 2,59 quilômetros por quilômetro quadrado. Índice de compacidade, 2,51. Fator de forma, 0,20. Índice de circularidade, 0,16. E tempo de concentração, 362 minutos. A bacia tem uma drenagem muito boa, segundo o Cardoso, com uma capacidade desenvolvida de treinar bem o escoamento superficial. Os parâmetros QC, F e C apontam o formato alongado da bacia, como a gente pode ver. Então, ela tem baixa vulnerabilidade à ocorrência de enchentes e inundações. O índice de sinuosidade, quando é igual a 1, no caso da bacia, ele vai apontar que os custos de águas tendem a ser mais retilíneos e pouco sinuosos, evitando assim o aporte de sedimentos. A figura 4, aqui do lado, apresenta o mapa ipsométrico, que são as altitudes, sendo que as cores verdes têm a altitude mais baixa e as cores vermelhas têm a altitude mais alta. Então, a gente pode ver aqui que a área de contribuição aqui do alto cotia, ela está na parte mais alta da bacia. E o exultório aqui está na parte mais baixa. A amplitude altimétrica da bacia, ou seja, o desnível máximo que tem, é de 373 metros. Segundo Sanches, a altitude vai influenciando a precipitação, pois se sabe que nas cabeceiras geralmente se chove mais do que na fossa da bacia. A declividade média da bacia é igual a 16%, a declividade tem mais frequência. Ou seja, de acordo com a Embrapa, é de um relevo do tipo suavemente, desculpa, um relevo ondulado. A gente pode ver que próximo dos rios, as áreas inundáveis, o que predomina são relevo plano, de até 3%. As áreas com mais de 45 graus, tipo montanhoso, são praticamente desprezíveis, muito pouco a frequência na bacia. E a declividade principal do rio Cotia é de 5,74 metros, quilômetros, ou 0,05%, 0,06%. Então aqui a gente tem o perfil logístico de nó do rio Cotia, do lado direito aqui a foz dele, que ele é um afluente do rio Tietê. Aqui esses pirulitos pretos aqui são os pontos, a posição dos postos de monitoramento. Então a gente pode ver aqui que o rio Cotia ele nasce na represa Pedro Peixé, e aí ele vai descendo, passando pelos postos de monitoramento. Tem aqui uma cachoeira chamada Cachoeira da Graça, e a Cachoeira da Graça é que separa o alto Cotia, aqui em vermelho, alto Cotia, do baixo Cotia. O alto Cotia está situado no planalto de Biúna, que é um domínio geomorfológico, e o baixo Cotia está situado em outro domínio, que é o planalto paulistano. Aqui existe uma falha geológica chamada falha de calcaia, e nós temos aqui também os tipos de solo presentes na bacia. Embaixo, a geologia, em azul granito, em amarelo sedimento alovial, em rosa guináses magnéticos. embora uma alta velocidade de defluva diminua o risco de enchentes, a perda de solo aumenta a erosão laminar, devido ao efeito combinado na erosividade com a declividade. Então, aqui nós temos um mapa de pedologia, o mapa de pedologia é o tipo do solo, então, tem quatro solos na bacia. O mais frequente é o cambisolo áplico, em marrom escuro, corresponde a 38% da área da bacia. Em segundo, o latossolo vermelho-amarelo, que é esse amarelo mais claro, com 31%. Em terceiro, o agissolo vermelho-amarelo, que é esse meio rosado, aqui em cima, ajusante. E o com maior incidência é o gleiçolo melânico, em azul, que ele está exatamente situado abaixo da represa Pedro Bechet, que é aqui. Segundo Metzger, que foi um autor que estudou bastante, o Aldo Cotia, ele fala que os latossolos da região são profundos e de elevado grau de intemperismo. Os argissolos são profundos, com horizonte B de até 2 metros, e os cambissolos dessa bacia possuem um horizonte de até 50 centímetros, tendo menos proporção de argila que os latossolos. Aqui, nos resultados da análise de contribuição, na figura 8, a gente tem aqui o mapa de direção do fluxo da água, direção do escoamento superficial da água da chuva, que está por pontos cardeais. Então, você tem leste, sul, norte, e a gente pode ver que a orientação predominante do deflúvio é o oeste e a menos frequente é a leste. Nas águas superficiais, que são as represas e lagos, a orientação predominante é o ponto cardeal norte, conforme a gente pode ver aqui, essa porção marrom que é onde nasce o rio Cotia, que é o quê? Que é a represa Pedro Peixete. Desse mapa de fluxo de água foi gerado o fluxo acumulado, do fluxo acumulado foi gerado a rede de drenagem, que são as hidrografinhas no escuro aqui, e da rede de drenagem foi delimitado as áreas de contribuição que são equivalentes a subbacias hidrográficas. Então, como aqui elas estão em destaque, são cinco subbacias de contribuição, Cotia 3,900, Peda 3,900, Cotia 3,800, Muvia 3,500, Cogia R, 0,900. Essas quatro áreas de contribuição estão no baixo Cotia, área urbanizada, e o Cogia R coincide com alto Cotia, que é a área preservada. Então, quando você faz a compartimentação de uma bacia, segundo o Pacheco, você consegue ter um nível de detalhamento melhor da paisagem. A gente pode ver que os postos de monitoramento estão exatamente na fós, no exutório das áreas de contribuição, todos os pontos, com exceção do Cotia 3,900. Por quê? Porque, teoricamente, deveria ter um posto de monitoramento exatamente no exutório. Como não tinha no exutório, a gente resolveu, vamos dizer assim, anexar essa área de contribuição menor que teria que ter a essa maior. Então, ficou uma só. Na verdade, existia um posto de monitoramento a 200 metros do exutório da bacia, que media oxigênio e pH, só que ele foi desativado em 1971. Aqui, sobre a análise do IKEA, da qualidade da água, a tabela 8 mostra a estatística descritiva do IKEA no período seco por posto de monitoramento e aqui você tem a estatística descritiva no período chuvoso. A gente pode ver que o IKEA teve uma classificação no geral. Os dois períodos se repetiu. A classificação do IKEA na bacia como um todo ficou como regular, mediano. Agora, pelos postos de monitoramento das áreas urbanas ficou tudo ruim. Tudo ruim, tudo ruim. E o autocotia, que é o coger aqui, a última coluna, ficou com uma qualidade ótima. Então, aqui, na figura 10, a gente tem os gráficos do IKEA. Então, a gente pode ver, por exemplo, aqui, aqui é um gráfico geral, então, aqui nós temos a média de 2002 a 2018. Aqui, a gente pode ver que todos os postos ficaram com uma qualidade entre 25 e, no máximo, 45, todos os postos, com exceção do coger que ficou acima de 80. Cor azul, período seco e laranja, período chuvoso. A gente pode ver que o IKEA foi maior, geralmente, no período chuvoso. Aqui nós temos o comportamento do IKEA temporalmente. Aqui é o geral. Aqui a gente tem a variação do IKEA por postos de monitoramento. Está vendo aqui? Então, a gente pode ver que os quatro gráficos aqui, esses dois, a qualidade do IKEA é baixa. Aqui tem uma tabela categorizando. Então, você pode ver que o IKEA está entre 25 e 55. Entre 25, até 36 é ruim. Até 51 é regular. Então, o IKEA ficou entre ruim e regular para todos os postos de monitoramento. com exceção aqui do COGR que, como eu já disse, ficou com uma qualidade entre boa e ótima. Por causa da preservação dos recursos naturais ali do local. Então, aqui de forma itemizada. Não houve diferença da classificação do IKEA entre o período seco e o período chuvoso, embora os valores foram levemente maiores durante o período chuvoso para as áreas antropizadas e levemente menor para a área de contribuição COGR 0900. Os postos COT 900, MUV 3500 e COT 3800 apresentaram no período seco uma distribuição mais homogênea, assim como os postos PEDA e COGR no período chuvoso, por causa de seus altos valores de variância e desvio padrão. A amplitude do IKEA foi maior no período seco para todos os postos de monitoramento. A bacia apresenta baixa dispersão em ambos os períodos, pois seu coeficiente de variação, CV, é menor que 30%, segundo Ginevan. O posto COT 3900 é espacialmente o mais expressivo entre os demais. Por quê? Porque ele é o posto mais próximo do exultório, então ele recebe toda a carga de água é esse posto que recebe, que está mais próximo do exultório. Todos os parâmetros do IKEA foram atendidos no posto COGR pela resolução CONAMA 357 para a classe 1, então está dentro da norma. Por quê? Por causa da não interferência antrópica. O PH também respeitou o limite de 6 a 9 para todos os postos em ambos os períodos. O oxigênio dissolvido, o OD, só atendeu integralmente nos postos COT 3900 e no MOVE 3500, somente no período chuvoso. Os teores de coliformes termotolerantes estão muito acima do estabelecido na classe 3 nas áreas antropizadas, ou seja, não atendeu e o mesmo ocorreu com o fósforo total, também não atendeu. A turbidez atendeu integralmente em todos os postos, isto é, abaixo de 40 NTU que a resolução especifica. A demanda bioquímica do oxigênio só foi atendida no posto COT 3800 durante o período de chuva. A temperatura apresentou maiores valores no período chuvoso, os valores de nitrogênio total e fósforo total mostraram-se maiores no período seco, Os valores de sólidos totais apresentaram uma oscilação entre os dois períodos com uma média de 9,59 mg por litro. Os resultados mostram que o esgoto doméstico industrial, especialmente os lançados de forma clandestina, ou seja, que não são cadastrados na Sabesp, eles podem ser uma causa provável da contaminação dos corpos hídricos inseridos em paisagem urbana. As altas concentrações de nitrogênio e fósforo podem causar a eutrofização dos cursos de águas da bacia. Aí a tabela 10 mostra o resultado de Shapiro-Uilk. O que é o resultado de Shapiro-Uilk? O teste de Shapiro-Uilk é um teste estatístico para verificar a normalidade das amostras, ou seja, se as amostras têm um comportamento no histograma de curva gaussiana. Então, o que foi feito? Foi aplicado o teste de normalidade para o período seco e para o período chuvoso. Foi usado o programa BioStat. E aqui a gente pode ver o seguinte, que o que está em vermelho com asterístico são as amostras, os parâmetros que possuem uma distribuição normal, ou seja, eles são paramétricos. Os que estão em preto não são normais, não têm uma distribuição normal, ou seja, eles não são paramétricos. Eles são não paramétricos. Então, eu falo o seguinte, que no período seco, 67% das amostras são paramétricas e no período chuvoso só 33% têm distribuição normal. A gente pode verificar aqui, destacar, que os coliformes termotolerantes tiveram uma distribuição normal em ambos os períodos. E também o fósforo e a turbidez. Agora, a temperatura e o pH não tiveram distribuição normal em nenhum momento. por que eu fiz o teste de distribuição normal? Para poder aplicar o teste de hipótese. O que foi o teste de hipótese? O teste de hipótese foi verificar a influência da chuva nos parâmetros do QA, ou seja, a chuva influencia nos resultados das variáveis do QA. Então, para fazer isso, você tem que saber a normalidade dos dados. porque se o dado é normal, para esse tipo de teste, você usa o teste de T-student. Agora, se ele não é normal, você usa o teste de Wilkscom, que ele vê pela mediana. Então, novamente, os que estão em vermelho são o que? São as variáveis que tiveram influência da chuva, ou seja, a chuva foi determinante para alterar os valores. Então, a gente pode verificar aqui por posto de monitoramento. A gente pode destacar, por exemplo, que a temperatura foi influenciada pela chuva em todos os postos de monitoramento. Agora, por exemplo, o oxigênio dissolvido só foi influenciado pela chuva no posto PEDA e no posto COGR. Os que estão em preto não sofreram influência da chuva, que a gente chama de estatisticamente significativo. Então, aqui, a precipitação exerce influência em 23 das 45 amostras, ou seja, 51%, como destaque para a temperatura que foi influenciada em todos os postos e o pH e os valores do total que não foram influenciados em qualquer posto. E aqui no final, a gente tem aqui um mapa temático mostrando a qualidade do IKEA por área de contribuição. Então, período seco, figura 14, período chuvoso, figura 15. A gente pode ver que o alto cotia sempre com a qualidade entre boa e ótima. e aqui a área antropizada, as quatro áreas de contribuição, elas têm valores entre ruim e regular. No geral, o IKEA tende a ser melhor no período chuvoso para as áreas artificiais e ele tende a ser melhor no período seco para a área natural. Aí, depois, a gente entra no item 4.4 que é a análise do mapeamento de uso de terra. aqui nós temos a tabela a tabela 12. O que ela fala para a gente? Você tem aqui as 11 classes de uso do solo, a sua área em equitar e a sua área em porcentagem. Então, é notável que a área urbana cresceu muito ao longo do tempo. Ela correspondia a 12% da bacia em 2002, aí depois ela correspondia a 20% e em 2019 a 26%. E a gente pode ver que a vegetação arbórea foi diminuindo, 61%, 59% e 55%. Mas o que diminuiu mesmo foi a pastagem, que são as gramíneas ou a vegetação arbustiva, que é a pastagem. A pastagem correspondia a 18% da bacia em 2002, aí depois diminuiu para 11% e depois diminuiu para 9,48%. Teve o quê? Teve a substituição da pastagem pelo crescimento da mancha urbana. Então aqui, a bacia possui em relação à sua área total para o ano de 2002 um percentual de 81% de áreas naturais e 19% de áreas antropisadas. Para 2011, o percentual era de 72% de áreas naturais e 28% de áreas antropisadas. Em 2019, um percentual de 66% de áreas naturais e 34% de áreas antropisadas. aqui a gente tem um mapa do uso do solo. Então a gente pode ver aqui como que a mancha urbana cresce ao longo do tempo e quanto que a pastagem diminui. E a gente verifica também que o alto cotia sempre preservado, sem influência antrópica. Aqui nós temos um recorte do mapa de uso do solo para cada área de contribuição. Então na área de contribuição Cote 3900, ela tem predominância de áreas vegetais em 2002, só que em 2019 a predominância foi de área urbana. A gente pode ver como cresceu. É a área de contribuição com maior incidência de aglomerados subanormais, que são os pontos vermelhos, que seriam as favelas. E ela também tem a maior presença de reflorestamento, que é essa mancha marrom aqui, que é reflorestamento de pinos e eucalipto. E a qualidade ambiental dela é ruim, com valor de 49. A segunda área de contribuição, a PEDA 3900, ela tem a predominância de áreas vegetais em 2002, só que área urbana em 2019. A gente pode ver que ela é área de contribuição com a maior incidência de indústrias, porque como a gente pode ver aqui em roxo, que é por onde passa a Raposo Tavares. E ela tem uma qualidade ambiental moderada, com valor igual a 68. A área de contribuição, MUV 3.500, ela é a área com maior crescimento urbano no período, nesse período, de 2002 a 2019, cresceu 425% a mancha urbana, e diminuiu 70% a vegetação arbórea e 31% a pastagem. É a área de contribuição com o único aterro sanitário da bacia, que é o aterro sanitário localizado em Budazartes, que é o marrom aqui. E a qualidade ambiental dela é moderada, o valor igual a 55. Aí aqui nós vamos ter a penúltima área de contribuição, que é a COTE 3.800, que ela tem um perfil mais periurbano, porque como ela fica entre as áreas mais urbanizadas e entre o Alto Cotia, é uma região que tem muita chácara, muito condomínio fechado, e você ainda tem a presença de agricultura aqui. Então a gente pode ver que a área urbana cresceu 160%, mas em 2019 a vegetação natural ainda é predominante, com 53%. Ela é a única área de contribuição que tem a mineradora, que é a Pedreira Embu, que é essa daqui, está vendo aqui? Essa daqui, esse roxo aqui, esse polígono roxo. E a qualidade ambiental dela é boa, igual a 74. E por fim, a querida área de contribuição COGR 0900, que é o quê? Que é a Reserva do Morro Grande, conhecida como Reserva do Morro Grande, emanescente de Mata Atlântica. Ela é completamente preservada e é de responsabilidade da Sabesp. É onde nasce o rio Cotia, aqui, um pedaço do rio Cotia aqui, que é a represa Pedro Bechet, e aí o rio Cotia passa também pela represa das Graças. E a qualidade ambiental dela é excelente, com valor igual a 85. Só tem uma área de pastagem aqui do lado da represa. Então, os resultados. A classe de vegetação arbórea ainda é predominante na bacia, mas vem diminuindo paulatinamente por causa do desmatamento que cede espaço para a mancha urbana. Ela teve um declínio de 9% no período. A classe de pastagem na bacia é composta de vegetação lenhosa e vegetação arbustiva, com gramíneas com altura entre 10 e 15 centímetros e, eventualmente, com pasto sujo, de acordo com a Implaza. A pastagem teve um encolhimento de 49% no período. A classe de agropecuária foi a que mais diminuiu no período, cerca de 76%. O relevo plano, que é onde está a maioria das áreas de agropecuária, favorece a especulação imobiliária. Por quê? Porque você não tem custo com o movimento de terra, corte e aterro. As classes de área urbana, indústria e solo exposto, foram as que mais cresceram no intervalo, com um aumento aproximado de 115% área urbana, 64% indústria e 22% solo exposto. E elas estão alinhadas com o crescimento populacional da bacia, que foi de 12% entre 2002 e 2019. A bacia, ela teve um índice de conservação ambiental igual a 59%, de acordo com o Vlami, que é de qualidade ambiental moderado, corroborando o fato que, embora possua a reserva do Morro Grande preservada, o baixo cotia ainda apresenta problemas de vulnerabilidade social, como a presença de comunidades e favelas sujeitas a deslizamento de terra e poluição dos custos de água. A classe de solo exposto geralmente representa a implantação de futuros empreendimentos imobiliários e condomínios residenciais, especialmente ao longo da rodovia Raposo Tavares. A hidrografia, ela apresentou uma pequena oscilação por causa da sazonalidade da precipitação quando as imagens aéreas foram obtidas. A classe de reflorestamento manteve-se constante no período, a área de 6,87, que é de eucalipto e pino. A classe de aterro sanitário e mineração também não alteraram, sendo a classe de aterro com 31 hectares e a mineração com 42 hectares, que é a pedreira Imbu e o aterro que pertence ao município de Imbu. Inclusive, esse aterro está irregular porque a licença de operação dele foi expirada e não renovou. Segundo o CETESB, em 2018, foram encontrados na bacia 15 atividades de contaminação, a maioria de vazamento de postos de combustível e influentes de indústria. Até 2005, foram computados na bacia do Cotia 37 pontos de áreas geradoras de sedimentos, provenientes de solo exposto, assoreamento e erosão. De forma geral, as classes antropizadas estão exercendo pressão aos remanescentes de vegetação natural da bacia, no alto Cotia, de jusante a montante, colocando em risco os recursos hídricos e assim exigindo ações orientadoras de ordenamento territorial pela gestão pública. E aí a gente entra no item 4.5, que é a análise do índice de transformação antrópica. Então, a bacia, ela foi classificada como de degradação média com os seguintes valores de ITA, 3,1 para 2002, 3,5 para 2011 e 3,84 para 2019. E sendo que as classes de uso de terra que mais influenciam na pressão antrópica é a área urbana pelo seu peso e as regiões de pastagem pela sua extensão territorial. E aqui na figura 22 a gente mostra o índice, o grau de degradação de cada área de contribuição. Então, a gente pode ver que novamente o COGR, que é a reserva do Morro Grande, está bem conservada, degradação fraca. Aquela área periurbana que eu falei que é o COT 3,800, de 2002 a 2011 ela era regular, depois passou para a degradação forte e as outras áreas, as demais áreas sempre tiveram como degradação forte. Aqui nós temos os valores médios do Ita, então a gente pode ver aqui, por posto de monitoramento e pela bacia. Se a gente pegar aqui a bacia como um todo, a gente pode ver que a classe que mais exerce influência é a área urbana com 1,75, seguido da pastagem com 0,75. Aí tem os valores pequenos que são agropecuária, indústria, por causa do tamanho menor dos polígonos. Análise do Ita. Embora a bacia não possua um caráter agropastoril, este padrão de aumento da antropização foi semelhante aos resultados obtidos pelos autores que aplicaram o Ita em seus estudos. Então você vai ter Carno Cova, 2000, que observou um crescimento urbano de 2%, associado à deficiência de saneamento básico, na bacia ideográfica do Rio Fiorita, em Santa Catarina. Rodrigues, que analisou um aumento de 56% do Ita de classe urbana entre 1991 e 2011 para a bacia do rio Queimapé, Mato Grosso. E Lopes, que constatou que cerca de 60% da bacia ideográfica do rio Una corresponde a atividades antrópicas. Aí nós vamos entrar na parte da análise de potencial de poluição difusa. Então aqui, a figura 23 mostra o PNPI, sendo que verde é um potencial muito baixo a poluição difusa e o vermelho é um potencial muito alto. A gente pode ver que por causa do aumento da classe urbana, consequentemente, o risco à poluição difusa aumentou também. Então o PNPI médio da bacia como um todo, ele foi classificado como baixo para os três períodos. Sendo que a combinação mais degradante é quando você tem área urbana ou indústria sobre o gleisolo melânico com uma declividade maior ou igual a 18%. E a combinação menos degradante é uma vegetação arbórea sobre lata solo vermelho com uma declividade até 3%. Relevo plano. Então verifica-se que a classe predominante é de potencial de poluição muito baixa, risco de poluição muito baixo nos três anos analisados. Você teve um aumento significativo da classe muito alta, cerca de 109% no período por causa do crescimento urbano industrial. Igualmente para a classe alta com uma expansão de 87%. E aí você teve um decaimento obviamente das demais classes devido à substituição das áreas de pastagem e vegetação pelas classes antrópicas. Então a tabela 16 mostra para a gente a distribuição de cada classe de PNPI em equitar em porcentagem. E aqui a gente viu que as margens do rio Cotia elas variam de um risco baixo saindo lá do alto Cotia da nascente 5,14 próximo até um risco muito alto chegando na sua fosa com o valor de PNPI igual a 9,55 sendo que o PNPI médio do rio Cotia no seu trecho inteiro ao longo dos seus 35 km ele tem um PNPI como moderado um risco moderado à poluição difusa. E aqui a gente tem o recorte da poluição difusa por área de contribuição então aqui nós temos a primeira área de contribuição Cotia 3900 a gente pode ver que a predominância do risco do potencial muito alto então teve um aumento de 50% da classe muito alto o risco médio dela é como risco alto teve uma diminuição de 48% da classe moderada em amarelo teve uma diminuição de 33% da classe baixa em verde claro e teve uma diminuição de 36% da classe muito baixa que é o verde escuro a Cotia 3900 ela tem um potencial a poluição difusa moderado com uma média de 6,3% para todo o período e aqui também a gente vê novamente o aumento da classe muito alto 60% diminuição de 52% das classes moderadas 38% da classe baixa e 33% da classe muito baixa o MUV3500 ele tem o PNPI de risco moderado uma média de 5,85% para todo o período e aqui também é mais evidente ainda como que cresceram as classes de risco muito alto a poluição difusa aumentou 205% o risco muito alto que é o vermelho e aumentou 155% o risco alto que é o laranja diminuição de 47% da classe baixa e diminuição de 46% da classe muito baixa aí a gente vai ter a área de contribuição COS 3,800 que é aquela que é PLU urbana então você vai ter aqui que ela tem um risco baixo uma média de PNPI igual a 5,35 só que também aumentou ao longo do tempo então aumentou 205% do risco muito alto 157% do risco alto e teve uma diminuição de 55% da classe moderada então só que ainda em todos os anos a predominância ainda é da classe baixa muito baixa em virtude das áreas de pastagem e das áreas de vegetação arbórea e por fim a COGR 0900 a reserva do Morro Grande ela tem obviamente um potencial muito baixo de poluição difusa com valor de PNPI igual a 14,4 4,4 desculpa e cerca de 67% dela é composta por muito baixo e ela se manteve constante ao longo do tempo a gente pode ver aqui que os riscos de potencial baixo correspondem a rede de treinagem é o fator DI distância indicator então analisando a carga poluidora a classe de uso do solo que mais gera poluente é a vegetação arbórea devido a sua extensão territorial em 2019 e o aporte diário é de 5 kg de nitrogênio total 84 kg de fósforo total e quase 3 toneladas de sólido total a maioria das classes do solo apresentaram aumento de carga poluente ao longo do período devido a expansão da malha urbana as classes que apresentam menores quantidades de carga poluente são a água pecuária aterro sanitário e mineração novamente mais pelo tamanho diminuído do que pelo coeficiente de exportação na média do período analisado a bacia do rio Cotia apresentou um aporte diário de aproximadamente 10 kg de fósforo total a bacia como um todo 200 kg de nitrogênio total e 8 toneladas de sólido total no período analisado das áreas de contribuição que mais geraram carga poluente foram a COGR o alto Cotia para fósforo total e a COT 3800 para nitrogênio sólidos e aqui por fim a gente tem o mapa de fósforo total então você pode ver aqui que é quilo por dia então a gente pode ver que os valores maiores correspondem às áreas urbanas aqui nós temos um mapa de nitrogênio total então você pode ver que os valores em marrom escuro também correspondem às áreas urbanas e industriais e aqui em rosa em roxo nós temos um mapa de sólido total novamente o roxo escuro o magenta também correspondem aos poluentes nas classes artificiais então a gente pode ver que os três mapas tem uma certa semelhança quer dizer o que? que você consegue ver o crescimento da mancha urbana e consequentemente também o aumento da carga poluente e aí por fim a gente tem a análise integrada das informações que é o que? que é a correlação do uso do solo na qualidade da água então para fazer essa correlação eu considerei o ITA o índice de transformação antrópica sobre o IKEA e eu separei em período seco e período chuvoso então o que foi feito aqui? foi feita uma correlação de Pearson que nada mais é do que uma correlação linear lembrando que correlação linear valores positivos acima de 0 a 1 tem uma correlação forte ou seja são uma correlação quanto uma uma variável aumenta a outra aumenta também e valores negativos inversamente proporcional ou seja quando uma variável aumenta a outra diminui então no caso aqui o que deu negativo valores negativos quer dizer que são inversamente proporcionais ou seja quanto maior a área menor o valor do IKEA então por exemplo no período seco aqui na tabela 17 a gente pode ver o que? que as áreas artificiais deram correlação negativa agropecuária aterro sanitário então quer dizer o que? quanto maior essas classes menor tente a ser a qualidade da água do IKEA menor tende a ser o valor do IKEA e aqui a vegetação arbórea a vegetação arbórea e a ideografia deram correlação positiva ou seja quanto maior a área de água e de vegetação maior o IKEA e para corroborar isso estatisticamente foi feito o teste T-Student que é o que? é aquele mesmo que eu usei para chuva que é para você verificar o nível de significância então aqui quer dizer o que? tudo aquilo que tem um asterisco quer dizer que tem relevância estatística ou seja a correlação ela tem significância estatística então a gente pode ver por exemplo aqui a maioria das áreas elas deram uma correlação foi como esperado teve uma correlação negativa para as áreas artificiais e uma correlação positiva para as áreas naturais porém a maioria não teve significância estatística das 33 correlações só 13 apresentaram significância estatística então aqui as classes de vegetação arbórea e ideografia apresentaram correlação negativa isto é quanto maior a área dessas classes melhor o IKEA e o mesmo foi esperado no período chuvoso correlação negativa para as áreas antropizadas e correlação positiva nas áreas de vegetação arbórea e hidrografia só que aqui mesma coisa das 33 correlações só 12 só quase 33% teve significância estatística então a classe reflorestamento ela possui uma correlação moderada corroborando a premissa de que plantações florestais diminuem a espécie nativa empobrece o solo e favorece o carreamento de sedimentos aos corpos hídricos demorando para entrar em equilíbrio e aí nós chegamos às considerações que é o que? que a bacia do rio Cotia é de sexta ordem hídrica com drenagem dintrítica e baixa probabilidade de processos erosivos a bacia tem formato alongado favorecendo escoamento superficial e apresentando baixo risco a enchentes a delimitação das cinco áreas de contribuição permitiu uma análise pormenorizada da bacia o IKEA médio da bacia foi igual a 42 para o período seco e 45 para o período chuvoso ou seja regular entre 2002 e 2018 o posto de monitoramento com o GR0900 que é a reserva do Morro Grande atendeu a todos os parâmetros da resolução CONAMA com o IKEA do tipo ótimo para os períodos chuvoso e seco a maioria dos parâmetros dos demais postos não atendeu aos critérios da resolução com o IKEA ruim para o período seco e o IKEA regular para o período chuvoso na média o lançamento clandestino de esgoto doméstico industrial contribui para as altas concentrações de nitrogênio coliférmio termotolerantes e TBO e também pela baixa insuficiência de oxigênio dissolvido no período analisado a mancha urbana cresceu cerca de 115% a pastagem diminuiu cerca de 50% e a vegetação arbora diminuiu somente 9% devido a proteção ambiental da reserva do Morro Grande em 2019 o índice de transformação antrópica da bacia foi de média degradação o baixo cotia que são as 4 áreas de contribuição ajusante é de forte degradação e o alto cotia que é a reserva do Morro Grande é de fraca degradação a pressão antrópica crescente e amontante do rio cotia colocando em risco a vegetação nativa da reserva do Morro Grande o potencial de poluição difusa o PNPI da bacia é baixo porém as áreas urbanas e industriais situadas em solos de baixa permeabilidade que é o campo solo áplico apresentam um PNPI de alto a muito alto comprometendo a qualidade dos cursos dada o aporte diário de carga poluente na bacia é considerável cerca de 10 kg de fósforo 200 kg de nitrogênio e 8 toneladas de sólidos suspensos a correlação de Pearson mostrou que as classes antropizadas são inversamente proporcionais ao Ikea como eu expliquei devido aos valores negativos e que as áreas naturais influenciam de forma benéfica na qualidade da água correlação positiva e por fim o mapa de uso e ocupação da terra é um plano de formação fundamental para estudos ambientais baseado em SIG que a maioria das modelagens ambientais você usa a cobertura da terra como critério e é isso aqui nós temos as referências lembrando que aqui na apresentação é algo simplificado na dissertação está bem mais detalhada e é isso eu gostaria de agradecer a todos a banca o professor Darlan o professor China que aceitou como orientador o professor Admilson o pessoal da Sabesp o pessoal da escola onde eu dou aula todos os colegas que me ajudaram que estão assistindo e é isso muito obrigado e é isso